A Forbes foi algo que é muito legal porque tem um ensinamento pras pessoas, sabe? Obviamente, dentro da minha gama de privilégios, eu conheci uma pessoa que conheceu o Camarote, o Antônio Camarote, que é o CEO da Forbes Brasil. Mas eu não sabia que eu conhecia alguém que conhecia. Eu só sabia que eu conhecia o Flávio. O Flávio Padova morava no prédio que o meu pai comprou o apartamento, quando se mudou pra São Paulo. Que era um apartamento que ele nunca sonhou em ter, mas ele comprou esse apartamento depois de muito trabalho na vida dele, bichinho. Comprou o apartamento e ele era vizinho, o Flávio. Que pra mim, era um senhor que eu adorava ele. Eu achava ele legal, interessante. E eu vendia pulseirinha. Eu lembro que eu fazia pulseirinha de miçanga e vendia, tipo, duas por cinco. E aí eu ia na porta de serviço de um bando de ricos, sabe? Assim, nada a ver pra vender pulseiras de miçanga. Tipo assim, o meu público-alvo tava cagado. E eu lembro que eu tinha, sei lá, 11 anos. 11, 12 anos. E eu fui lá vender pra ele. Um homem de, tipo, 60 e poucos anos ia lá. Você quer comprar duas pulseirinhas de miçanga por cinco reais? E ele achou o máximo. Ele comprou as pulseiras. E desde então, ele tinha um carinho, assim, por nós, nossa família e tá, tá, tá. E ele foi acompanhando toda a minha trajetória empreendedora. Muito de perto, porque tava no mesmo prédio. Então, eu sempre encontrava, volta e meia. E aí, em algum momento, quando... Ó, imagina, isso eu tinha 11, 12 anos. Então, eu só tive uma iniciativa de fazer algo que eu queria fazer. Que era ir lá e vender uma pulseirinha. Pra ele, marcou aquilo. Pra mim, foi, tipo... Eu nem sabia até depois. E criou toda essa relação. E ele estava num almoço com o Antônio Camarote. Eu acho que quando eu tinha uns 18, mais ou menos. E ele me mandou uma mensagem. Falou, Bela, segue esse cara aqui. Que ele é muito legal. Tava almoçando, agora falei de você. Aí, eu fui ver. O Antônio Camarote tava me seguindo. Aí, eu falei... O da Forbes? Tipo, eu nem sabia, sabe? Aí, eu segui de volta e fiquei. Mas você sabia o que era Forbes? Eu sabia o que era Forbes. Mas eu nunca fui essa pessoa de, tipo... Ah, fulaninha de ciclaninho. Vou me aproximar. Eu só vivia a minha vida lá, tipo... Não fazia nada. E sempre foi assim. E até hoje, eu sou assim. Até hoje, às vezes, eu tô aqui. Aí, eu não sei quem é a pessoa. E aí, eu tô lá falando um monte de bosta. E aí, dá tudo certo, no fim. Porque eu acho que você tem que ser autêntico, né? Aí, enfim... Aí, comecei a seguir. Foi um ano e pouco. Dele acompanhando pra entender quem era essa Isabela. E aí, eu recebi uma ligação da Forbes. Me convidando para fazer parte do Under 30. Então, eu tava num radar ali. Não significava que eu ia ser. Não foi uma indicação. Foi tipo... Ó, essa menina é legal. E ela é nova, tal. Aí, ele... Ah, talvez seja bom pro Under 30. E aí, eu fui convidada. Eu lembro que eu recebi a ligação. Eu tava no escritório, assim. Eu recebi a ligação. Oi, tudo bom? É a... Eu esqueci o nome dela. Mas era uma repórter mulher. Tá, o Pro Under 30 queria fazer umas perguntas. Eu, tá bom. Aí, ela foi fazendo umas perguntas. E eu respondendo, tipo... Muito X. Tipo assim, não tinha nenhum media trading, sabe? Pra minha matéria na Forbes. Jura, eu podia ter... Tanto que eu respondo umas coisas que hoje eu olho e falo. A própria matéria foi assim? Por telefone? É, porque foi... Foi... É um trechinho, né? Não é? Tipo, uma matéria zona e tal. E aí, eu lembro que quando saiu, eu fiz um post. Mas eu ainda não sabia a dimensão da parada. Quem fez a foto foi o meu marido. Que na época era meu namorado. E ele fazia... Tirava foto, fazia vídeo. Aí, a gente foi na minha faculdade. Porque eu não tinha estúdio. Então, na minha faculdade, tinha um negócio pra fotos. E eu podia alugar. Aí, tinha um fundo cinza. Aí, ele tirou uma foto minha lá. Ele arrumou. Pediu pro amigo dele também. Arrumou e mandei pra Forbes. Então, minha foto da Forbes foi tirada na minha faculdade. Foi ótimo. Porque eu não tinha nem lugar pra tirar. Eu não tinha foto profissional, sabe? E eu tava grávida. Quando eu tiraram a foto. Porque eu tinha 19 pra 20. Era a época que eu tava grávida. Aí, eu lembro que quando saiu. Aí, as pessoas tipo... Caralho, você venceu na vida. E eu, meu Deus, meu Deus. Eu acho que sim. Eu acho que eu vencei. Eu não entendi muito bem. Até ver depois o quanto as pessoas ficam tipo... Uau! Sabe? Pra parada. Eu não sabia. E aí, eu criei uma relação muito boa com a Forbes. Eu sou muito admiradora da revista. É... Eu leio, já, tipo, acompanhava. Já tava lá. Eu tenho muito carinho por todo mundo da revista. O Alexandre Merck, o Antônio Camarotti. Enfim, todo mundo lá. É muito compromissado, sabe? Com a parada. É muito sério, assim. Eu criei muito carinho. Aí, eles me chamaram pro Forbes Plus. Pra fazer um podcast. E aí, tipo, nessa relação. Tinha alguns convites. E fazia um sentido. E eu ficava sempre lá. Tipo assim. O que vocês quiserem, eu faço. Eu acho tudo ótimo. Eu adoro a revista. Eu adoro estar atrelada com a revista também, né? E coisa e tal. E aí, eu falei pro Camarotti. Eu acho que podia ter uma coluna de empreendedorismo. Mais jovem, assim. Uma coisa mais assim. Eu acho. Foi tipo isso. Aí, ele falou. Não, eu também acho. Já vão te chamar, tal. Beijo, tchau. E aí, me chamaram, tal. A gente conversou e foi. E eu me tornei a colunista mais nova da Forbes. Que legal. O que é um feito também legal. E eu sou apaixonada pela minha coluna. Inclusive, sai toda sexta-feira. Mais ou menos umas duas da tarde. Depende do horário, assim. Mas eu adoro a minha coluna. Com tanto de coluna que a gente já fez. Que eu acho que faz mais de um ano. Dá pra gente fazer até um livro, sabia? Que legal. Porque 52 colunas com 5 mil caracteres. Faz a conta aí, vai. Caramba. Vi e perdi, já. 260 mil caracteres. É muita coisa. Isso dá quantos posts no Twitter? Dá pra fazer um livro. Quantos posts no Twitter? Agora divide e pôr 140. E pô, é legal isso, né? Porque tu foi a menina mais jovem. Abriu a marca e explodi na internet. A colunista mais jovem da Forbes. E aí, eu vou lançar um desafio aqui, né? Você vai ser a mulher mais jovem a fazer o quê agora? Eu não sei se eu vou ser a mais jovem. Mas eu quero muito mudar a educação do nosso país. Através. Porque a minha... O meu grande... Minha grande paixão. E o que eu me vejo fazendo. Daqui 10, 20, 30, 40 anos. E por isso que eu sou tão animada. Porque se eu me vejo fazendo a parada durante 40 anos... É isso que eu quero fazer, sabe? É transformar a educação do nosso país... Através das oportunidades do digital. Pros jovens, principalmente. Porque toda idade... Você pode utilizar o digital pra mudar a sua vida. Que foi... Foi isso, basicamente. A comunicação certa... Com autenticidade. Com autoconhecimento. Com o digital. São combo que me fizeram ser quem eu sou. E conquistar tudo que eu tenho. Se não fosse o digital, não daria. Se não fosse o meu autoconhecimento... Eu teria parado no caminho. O teu primeiro negócio veio do digital, né? Se não fosse comunicação, não daria certo nenhum dos negócios. Então é pegar esse combo e ajudar principalmente as pessoas que não tiveram acesso às coisas que eu tive. Uma escola particular, faculdade, uma pós-graduação. Enfim, acesso às vezes às mesas, às pessoas. Então conseguir ajudar essas pessoas e tornar o Imatize, que é a nossa empresa de educação, a maior referência do digital no país nos próximos cinco anos. Não sei se você é a mais jovem e vai fazer isso. Mas eu quero fazer isso porque eu acho que, além de a gente, como time, ser muito bom pra fazer isso acontecer... A gente é muito bom lá dentro, sabe? Todo mundo é muito bom. E é muito legal você olhar um time e falar, tipo, vocês são muito bons. Que delícia que é ter gente muito boa junto. A gente tá compromissado em fazer isso. A gente acredita nisso. Então a gente começou nos passos, assim, produção de conteúdo. Aí agora a gente vai pra profissionalização em redes sociais também. Depois a gente vai pra curso online. Enfim, a gente tem toda uma esteira de caminhos pra englobar o digital. Só que a gente tá fazendo isso do nosso jeito. Então o marketing digital, com a esteira de mentoria, com seria, o nosso jeito é diferente. A gente tá indo pra uma institucionalização de negócio. A gente quer que valha o certificado de cada um, sabe? Do negócio, assim como uma instituição, como uma SPM da vida, vale o certificado da SPM. Então a gente quer que valha o certificado do Imatize para as novas profissões do digital. Você acabou de assistir mais um corte do Marcas Podcast. E pra assistir esse episódio completo que tá incrível, vai lá no YouTube e busca por Marcas Podcast, episódio 40.